Olá, o nosso agente dessa semana é com um casal de empreendedores, Vanessa Paixão e Jorge Hilton, que estão inovando o mercado dos brinquedos aqui na Bahia e em Lauro de Freitas, especialmente, que eles são de Lauro de Freitas. Nosso estado é um estado onde a cultura afro, a cultura negra, permeia desde a gastronomia, a moda, as cores, a música, a arte de modo geral e agora com os brinquedos. Vanessa, me conte sobre esses brinquedos, por que vocês decidiram caminhar com esse modelo de negócio aqui em Lauro e em Salvador e no Brasil, né? Na verdade é uma inquietação antiga nossa, como educadores, antes mesmo de sermos pais de Nara Maqueda. Nós não nos víamos representados nas vitrinhas das lojas de brinquedos, em especial em relação às bonecas. Em um mar de bonecas de outras etnias e nenhuma boneca negra. Quando tinha uma boneca negra, que não era muito legal, os traços que não nos representavam, o cabelo sempre alisado. Então, decidimos empreender no sentido de fortalecer a autoestima das nossas crianças. Porque referência é tudo. Quando você se vê ali referenciado em um lugar de poder, em um lugar de destaque, você quer ser aquilo. A criança, a menina, quando brinca com a boneca, ela quer ser a boneca. Então, que as bonecas negras tenham esse referencial importante para as crianças negras. Então, não só bonecas negras estilosos com roupas africanas, mas bonecas negras com profissões. Por exemplo, bonecas negras médicas, bonecas negras professoras, dentistas, sociólogas. Isso. Então, até hoje ainda é difícil de encontrar bonecas negras? Sim. Até hoje. As bonecas que nossa filha tem não foram encontradas facilmente. Nós pesquisamos em viagens a trabalho e também em shoppings diversos não encontrávamos. Aí alguém dava referência. Ah, no shopping tal tem. A gente ia lá e comprava. Mas com muita dificuldade. Com dificuldade. Existe uma pesquisa, os dados são assustadores, né? A ONG Avante detectou que apenas 3% das bonecas vendidas online no país inteiro são negras. Então, imagine, cara. A dificuldade que se tem no Brasil inteiro de se encontrar bonecas negras, né? Com traços africanos. E aqui são só alguns modelos. Mas existem modelos de pano. Existem modelos de vários materiais diferentes. gordinhas, com a pele mais escura, menos escura, com deficiência, enfim. E a gente busca sempre retratar a diversidade que é, né? Com foco na questão racial negra. E vocês estão agora com, para lançar em novembro, o Shopping Virtual. Isso. É o Shopping Virtual de Bonecas Negras e Outros Produtos Árticos. Quando alguém pensar, eu quero dar um presente que tem a ver com o meu universo afro. No Shopping vai encontrar tudo. Moda, vai encontrar bonecas, como o Jorge falou. De pano, de borracha, de biscuit. Com toda a diversidade que tem no nosso mundo afro. Cosméticos, serviço, literatura negra. Lindos vestidos, lindos acessórios, lindos calçados. É aquele espaço onde há uma pessoa que pensa em uma referência. Poxa, eu quero comprar tal coisa para um primo, tal coisa para um irmão, tal coisa para um amigo, tal coisa para um parede. Tal coisa para mim, que seja relacionada à cultura negra, que encontre como referência lá. Que bacana, que bacana, que bacana. E o figurino aqui? Quem é que cuida desse figurino? O customizado, o pai Vanessa. São exclusivos. Tecidos africanos, tecidos brasileiros também, mais do que da Uchan. Essa diversidade de cores, das cores quentes dos tecidos africanos. São lindas, são lindas. E você se acostumando tudo. Personalizadas também, para quem quiser encomendar, personalizadas. Com figurino específico. E quanto que custa, em média, uma boneca? Cara, se você entra no site, aquele site Mercado Livre, em média, uma boneca negra está na faixa dos 120. Quase sempre vende fora. Quase sempre eles pegam as barbs que vendem no mercado de fora para revender aqui. E a diferença é que as barbs, no geral, elas não são articuláveis como essa. Você vê que essa daí tem uma flexibilidade de dobrar a perna. Dá tchau, de verdade. Antigamente, a gente coloca do jeito que a gente quer. E é nessa faixa aí, cara. 120 é a média. A gente tem uma dificuldade, tem um diferencial de trazer uma boneca que ela é de uma qualidade muito bacana. Você vê pelo cabelo, pelo tipo do material, articulável. E ainda customizar, né? Essa questão de customizar, ela envolve um investimento aí. Muito obrigado. E quem quiser comprar e dar sugestão do figurino também, rola? Rola sim, comenta. Então, vem dia das crianças, então é uma ótima oportunidade aí para quem quiser dar de presente. Belezuras como essa para as crianças. É só entrar aí no... Tem o Instagram. Bora, vai sair tudo embaixo aí. Shopping Bonecas Negras. E também tem o WhatsApp da empreendedora Vanessa. Não percam. Para que as crianças não percam a oportunidade de ter sua pretinhosidade. Como a gente fala. Pois é. Então, o nosso agente de hoje foi especialíssimo com o Vanessa e Jorge. Agradeço a vocês. Valeu. E desejo sucesso ao projeto na nossa cidade, nosso estado, que é um estado onde a cultura afro, a cultura negra está presente no nosso dia a dia. Enfim. E a vocês. Hoje é quinta-feira. Pensem em quem você vai votar, porque domingo está chegando, dia das eleições. Então, votem certo. Não votem porque seu amigo pediu para votar em fulaninho ou ciclano. Não votem em pessoas que tenham um trabalho na sua comunidade, na sua cidade, que tenham um trabalho no seu país. Pesquisem-se de votar. Porque a mudança do nosso país está em nossas mãos. Até o próximo programa. Pesquisem-se de novo. Pesquisem-se de novo. Obrigado.